É a hora do Bom Dia dos Destaques de Alexandre Colim. Bom dia, meu caro. Vamos acionar aqui o Colim, agora sim. Oi, Colim. Tá tudo bem, meu caro Ricardo? Só um momentinho, só um momentinho, Colim. Agora sim. Tudo bem, tudo certinho, Colim? Agora sim. Tudo bem, Bizarro. Bom dia pra você, bom dia, Rinaldo Café, bom dia pro amigo, pra amiga, pro vinte internauta que tá acompanhando agora o Cidade 360. Daqui a pouco, Escafão, ô Colim, mas o que é o Escafão? É o ginásio Paulo Escaf, inaugurado lá em três de dezembro do ano passado, com capacidade pra cinco mil pessoas e aquele ginásio deve ter uma capacidade liberada bastante reduzida. Previsto inicialmente pra receber cinco mil pessoas, deve receber apenas mil e oitocentas pessoas. Isso porque prefeitura e estado não se entendem. Existe um embrólio e o município não estaria cumprindo a parte dele. Daqui a pouco a gente explica mais a respeito desse caso. A Polícia Civil de Bauru prende dois traficantes, que seriam os responsáveis pela entrega de porções brutas de maconha. Daqui a pouco também a gente fala do trânsito, presta serviços como tradicionalmente já fazemos e tem, claro, a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. As imagens, o apoio técnico e logístico, são do Aceituno Júnior, que hoje deixou a Japona de lado. Alexandre Colim, para o Cidade 360. Obrigado, Colim, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, o Alexandre Colim está de volta, trazendo todos os detalhes e os flagrantes da nossa cidade. O vídeo já está aqui comigo, bonitinho. E ainda não, não tem o seu áudio aqui não, só o seu vídeo aqui. Cadê você? Eu não estou conseguindo o seu contato não, viu, meu querido? Será que você tem aí? Ó, vou fazer o contato de novo, hein? Vamos lá. Agora sim, agora sim. É o homem do botãozinho na outra ponta lá hoje. Coisas do ao vivo, viu, Buzar? Ah, claro, quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Quem sabe faz ao vivo, como diz Fausto Silva. Fausto Silva. É, pois é. Então faça ao vivo a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Como sempre, né, meu caro professor Reinaldo Cafio? Como sempre. A tradicional e ao vivo, diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. A Ceituno Júnior já busca, nesse momento, precise pontualmente às 6h31 da manhã a imagem do céu bauruense para a gente informar que os termômetros agora marcam 22 graus. A máxima para hoje vai fazer calor de novo, hein? A máxima deve ficar na casa dos 33 e a umidade relativa do ar, nesse momento, já é de outono. Uma característica que a gente vai perceber ao longo dos próximos dias, meses, enfim. A umidade relativa do ar, a tendência sempre é de queda. Nesse momento, 79% e vai cair mais ao longo do dia. O sol, ele nasceu precisa e pontualmente às 6h21 da manhã e vai se pôr às 6h23 da noite. Em relação à possibilidade de chuva, meu caro Bizarro, meu caro Caféu, continua aquela previsão inicial que trouxemos na última segunda-feira. Deve chover no fim de semana, pelo menos até amanhã, no tradicional sextouro do Cidade 360. A gente atualiza a previsão do tempo, mas nesse momento, a última leitura feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia, aponta a possibilidade de chuvas apenas para o fim de semana. Vai fazer calor na quinta-feira, hein, meu caro Bizarro? Essa foi a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Obrigado, Colim, pelas informações, Alexandre Colim, as imagens aí para quem nos acompanha, áudio e vídeo do Aceituno Júnior, do céu da nossa cidade, 6h33, Alexandre Colim, é com você, Colim. Aqui ao lado, meu caro Bizarro, é o Escafão, né, Bizarro? Assim ficou, não é exatamente um nome oficial, é apenas um apelido, você sabe que hoje é moda, né? Tem o Pedrocão, tem, enfim, tem o aumento ativo aí, e aí a gente acabou colocando, lá em 3 de dezembro do ano passado, quando o ginásio foi inaugurado, até, como homenagem, né, ao hoje ex-presidente do Césio, Paulo Skaff, o ginásio recebeu o nome dele, e aí, numa brincadeira, né, quando da entrevista coletiva, né, no momento em que o ginásio foi inaugurado, a gente acabou, né, colocando esse apelido de Escafão. Pode ser que não pegue, viu, Bizarro? Mas, enfim, é um apelido carinhoso. Primeiro, vamos aos números, meu caro Ricardo Bizarro. 33 milhões de reais, uma área de 9 mil metros quadrados, capacidade para 5 mil pessoas, 260 vagas de estacionamento, e aí tem um problema, exatamente nessa questão envolvendo o estacionamento. Logo, quando o ginásio foi inaugurado, ele partiu com 260 vagas de estacionamento, ou seja, insuficientes para um público de 5 mil pessoas. E aí, o caso agora está no Ministério Público, o promotor, né, o doutor Henrique Varonês, ele está cuidando dessa situação, e aí, Bizarro, em razão dessas vagas insuficientes, até porque é importante explicar o contexto. O ginásio, ele está, e o estacionamento também, eles estão divididos, né, em duas glebas, uma de 50 mil metros quadrados, a outra de 150 mil metros quadrados. Glebas essas, município e prefeitura. E aí, por parte do município e prefeitura, município e estado. Por parte do estado, a gleba tem que ainda passar de uma secretaria para outra, etc., para que haja liberação. No caso do município, há uma contrapartida que tem que ser feita, especialmente em relação a novas vagas de estacionamento. Muitas delas, evidentemente, né, Bizarro, estão inexistentes nesse momento. E aí, por essa razão, a promotoria deve liberar o Habitse, mas para um público na casa ali de 1.800 pessoas. Bem menos que a metade da capacidade hoje do estádio. E aí, Bizarro, em relação a essa contrapartida do município, a gente tem aqui ao lado, vem cá, Soituno, para a gente mostrar. Aqui, ó, dividindo os fés de orto de uma grande distribuidora de combustíveis, tem a rua Zenita Alcântara Machado. É uma rua, Bizarro, muito estreita. E aí a prefeitura está dizendo, inclusive disse em nota, que está trabalhando para implantar novas vagas de estacionamento. Porém, se a prefeitura está trabalhando, não dá para a gente definir aqui onde a prefeitura está trabalhando. Porque a rua, ela segue rigorosamente igual às outras vezes em que aqui estivemos para falar a respeito do ginásio. Não há nenhum tipo de trabalho em andamento, nenhuma possibilidade de alargamento ou, de repente, sessão de áreas, até porque aqui não há nenhuma área vaga. As áreas todas aqui, elas estão ocupadas. De diferente da última vez em que viemos aqui, meu caro Bizarro, meu caro Reinaldo Caféu, existem tapumes agora, né, que estão fechando uma área onde poderia ser a extensão desse estacionamento mostrado agora pelo Aceituno. Ou seja, para que houvesse aqui nesse local 1.700 vagas de estacionamento, que seriam, de acordo com a legislação vigente, o suficiente para comportar um público de 5 mil pessoas, ou seja, a gente está muito, mas muito longe de um estado minimamente considerado ideal. O promotor, a promotoria pública, deve conceder, então, esse habite, não digo provisório, mas ainda não, ou incompleto, né, até em razão do número, né, de vagas e da capacidade do próprio ginásio, porém, ainda por hora, a expectativa, fala-se aí no futuro próximo, expectativa para a liberação, para jogos, enfim, deve ser lá para o mês de maio, de repente, se alguma coisa der errado, lá para o mês de junho, ou seja, por enquanto, o público bauruense ainda não vai poder contar com essa estrutura, que cheira nova, lindo, lindo, lindo. O ginásio em si precisa apenas de alguma manutenção nas duas extremidades, né, até porque foram colocadas lonas nesse ponto onde, enfim, entra a luminosidade, etc. Bom dia, bom dia, obrigado. E aí, algum reparo, mas assim, pouca coisa, mas para que o público possa desfrutar, usufruir dessa imensa e linda estrutura, a gente ainda vai ter que aguardar um pouco mais, porque essas contrapartidas ainda não saíram do papel. E, Colim, Café, o Ministério Público fez um favor aí de liberar, porque nem deveria nessas condições, né? E aí fica bem claro para você, nosso ouvinte, que, por vezes, gosta de um Estado maior, né? É a gestão do dinheiro público e a gestão do dinheiro privado. Não obstante o dinheiro do SESI, na verdade, o dinheiro do SESI vem da iniciativa privada, né? Vem lá do Sistema S. E o que que eles fazem? Têm a mão pesada, tomam decisões e investem. Investiram aí 35 milhões de reais, não teve que perguntar para ninguém, só lá no Conselho do SESI e a obra saiu. Desde quando essa obra foi lançada, lá no governo Gazeta, havia um compromisso da Prefeitura de equacionar o problema do estacionamento. A verba do SESI foi liberada, o canteiro de obra foi montado, a obra foi entregue e a Prefeitura não fez a parte dela, que é uma interlocução com o Estado. Então, você que gosta de um Estado mais inchado, reflita. É isso que nós queremos para o nosso dia a dia? Está aí a clareza da gestão do dinheiro público e a gestão do dinheiro privado. É completamente diferente à velocidade. E fica o registro aí do colisão. Gostou, colisão? Gostei, gostei. Café, e só para exemplificar e para ilustrar aquilo que a gente já vem falando, desde as primeiras vezes que aqui estivemos, lá na inauguração, essa é a Rua Zenita Alcântara Machado. Agora há um movimento de pais, mães, etc., responsáveis trazendo os filhos. Também existe um movimento muito mais intenso de carretas que entram e saem da grande distribuidora de combustíveis, que fica exatamente aqui do lado. Que estava aí antes do ginásio. Imagina só num dia de jogo. Ou seja, o ginásio pronto, SESI Vôleibauru voando, as pessoas interessadas em ver as meninas, as imbatíveis hoje, guerreiras do SESI Vôleibauru. E aí o time com uma grife bacana, atraindo o público. Imagina só como é que vai ficar essa rua estreita do jeito que ela é. Imagina só a situação num dia de jogo. Mesmo com 1.800 pessoas, proporcionalmente ao estacionamento, vai dar problema. Mas fica aí o registro. Prefeitura, alguém precisa dar velocidade nisso. Vai esperar até quando? O Alexandre Colisão volta daqui a pouco com outros flagrantes aqui da nossa cidade. Você quer ver aumentar a audiência agora? Ah, o Colisão. Com ele? Com ele? É. Aumenta a audiência, Colim. Será? Será, não. Certeza, certeza. É. Colisão, aqui no estúdio, 100% de audiência. 100%. Aqui nas ruas também. Eu e a Certuno estamos ligadinhos. Enfim, coisas da programação em tempo real e também a resposta da audiência. Bacana, eu acho sábia essa resposta que a gente tem. Ensina muita coisa. Bom, falamos aqui da Central de Polícia Judiciária, também conhecida como CPJ, para falar de uma grande operação desencadeada pela DISE, que é a Deligacia de Investigações sobre Entorpecentes, que faz parte de toda essa estrutura da DEIC, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais. Ontem, os policiais civis, então, da DISE, cumpriram mandatos de busca e apreensão e também de prisão e conseguiram, depois de um tempo aí de investigação, normalmente esse tempo varia, né, de acordo com a complexidade, etc., do tráfico em questão, mas aí o fato é que os policiais da DISE desencadearam, então, essa operação e prenderam dois homens que seriam dois traficantes responsáveis por fornecer porções de maconha a traficantes menores, ou seja, eles atuariam no atacado e forneceriam essas drogas para os atacadistas, que são os donos de piqueiras, enfim. A polícia, então, trabalhou pesado nessa investigação. Esses dois homens foram presos no Parque Roosevelt e também no Parque Jaraguá, baixo da Zona Norte, aqui da cidade de Bauru, e os dois agora estão presos em razão de toda essa investigação que tirou das ruas dois traficantes importantes. Esses homens agora, eles já passaram, né, pela audiência de custódia, até porque houve a prisão em flagrante, houve a situação de flagrante, embora já houvesse mandados de prisão, né, em cumprimento, passaram, então, pela audiência de custódia e já estão devidamente guardados na cadeia pública de Havaí, aguardando agora novas decisões da Justiça. Tá certo, obrigado, viu, Colim, pelas suas informações. Alexandre Colim, até daqui a pouquinho, de volta aqui com mais informações. Oi, explodiu. A minha audiência explodiu. Ó, vou ver aqui, ó. É, foram embora dez, mas chegaram mais dois. Chegaram dois. Obrigado, viu, Colim, pelas informações. Alexandre Colim, aceitou no Júnior, direto das ruas de Bauru, daqui a pouquinho, tem mais informações com o Colim. Deixa o Colim aí, mano. Vai ficar aí, Colim. Vai ficar aí, vai ficar aí. Não precisa falar nada, não. Só fica aí. Vamos lá, gente, vamos migrar pra internet pra conhecer o Colim, quem não conhece o Colim aí. Sete e cinquenta e sete, vamos então às ruas de Bauru pra falar com o Alexandre Colim e as condições do trânsito na cidade. É com você, Colim. Quadra seis da Otávio Pinheiro Brizola, bizarra. A avenida importante, corredor importante da zona sul de Bauru, a gente recebeu informação de trânsito complicado, viemos até aqui e, de fato, constatamos. Tava um pouco pior, bizarra, porque a quarenta metros desse ponto onde nós estamos, tinha um caminhão de gás fazendo ali uma descarga, tinha até o batedor, ou seja, segurança, né, um veículo um pouco mais à frente. Agora esses dois veículos saíram, tá? Vão parados regularmente, porém agora saíram, o trânsito agora, a partir desse momento, começa a fluir. No entanto, até em razão do movimento mais complicado, o movimento mais intenso, sinal é amarelo para o motorista que pretende passar por aqui. Uma passada rápida, bizarra, pelas principais vias de Bauru. Rua Bernardino de Campos, em toda a sua extensão, trânsito pesado, portanto, sinal vermelho para o motorista. Nações Unidas, na altura da Praça da Paz, situação também já é difícil para o motorista que está passando por ali, sinal vermelho também. E a Marechal Rondon, né, bizarra? Aproximadamente 200 metros ali do trevo com a Nuno de Assis, ou da rotatória, né, com acesso a Nuno de Assis, situação é muito difícil, passa ali pelo tendo atacadista, vai um pouco mais adiante, portanto, nessas três vias, sinal vermelho para o motorista, viu, bizarra? Tá certo, obrigado, viu, pelas suas informações. E audiência aí, nas ruas de Bauru, nos carros que circulam na cidade. E teve gente que mandou mensagem que gostando do Colim ter ficado ali parado. Parado. Aumentou a audiência. Vamos lá, aumenta a audiência, a cidade 360 ali, é com você. A mãe do bizarra, a tia dele, tá toda essa turma. Minha mãe. Terceira idade tá firme aqui. Terceira idade tá firme no Colim, hein. Olha, só que rapidinho, ó, que idade pra vacinar aqui? Eu acho que ele não perguntou, mas deve ser da influência. A influência começa na próxima segunda-feira, pra cima de 80 anos. Pra cima de 80. E depois a coronavar, ou desculpa, a covid, pra todas as idades. E o São José Foch.